Bate o tan-tan, chora o cavaco e a viola, alerta a torcida jovem, é a hora! É sexta-feira, meu bem, vem pra zoeira também, é festa, é dia de folia, felicidade tá no ar, se é sexta-feira e sai pra LASA, carrego pra voar e a figa de miré, a sorte não sai do meu pé, é brilho de luar, convite ao prazer, eu quero brindar com você! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar, Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada, garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar! Cerva gelada garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar Cerva gelada garçom, manda pra cá, é hora de beber e morar Vem no mar, a deusa da beleza, me tira da tristeza Na noite brilha a luz da afeição, sou o marro do amor Me leva que eu vou, entende só teu coração Eu sou, reina menina, e nada vai me segurar Oh, torcida jovem chegou, não tem mandinga pra me derrubar Oh, torcida jovem chegou, não tem mandinga pra me derrubar E é hoje, é hoje o bicho vai pegar É carnaval, tem alegría É sexta-feira, não tem, vem pra zoeira também É festa, é dia de morrer Penis, cansi, caddy, pátria É sexta-feira e sai pra lá Já é no pato ilotar, na vida de ver A sorte não sai do meu pé É vídeo Vamos lá.